Eu sou noiva, eu sou noiva e vou me casar Com vocês, meu verdadeiro amor Aqui ó, olha o quadro aí Cadê o bebê? 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 Aplausos Все Aplausos Aplausos Não, 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 pessoal, para, para, pessoal, para, 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 para tudo, não é sério, as pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis, vão dar uma alimentada, pessoal, vão esquecer o passado, a vida passa bem rápido. Eu vou de honesto, 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 sete por sete é quatorze, mais sete é vinte e um, a dez, vamos no recalde, vamos lá no ele besteu. Para, pessoal, eu vou de honesto, serviço, mais sete é quatorze, mais sete é vinte e um, a dez, vamos no recalde, vai tomar no público, vai tomar no público, faz no povo, não quero saber de nada, nem do émeo, esse é meu Justice vai te chorar e saindo o pé, de shelves... R$£ 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 De indireta pra mim, deixa que eu te creio Tô aqui pra lá, mas não tô afim Acabou com o pesadão, você fugiu sem querer Aula, aula, fecha agora, fugiu meu jeito de ser Mas não tem dó, eu tô de jantar